Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai ser apresentada oficialmente a oficiais generais recém-promovidos das Forças Armadas. Acompanhe a cerimônia. General de Exército Enzo Martins Pérez, comandante do Exército, do Tenente Brigadeiro do Arjunite Saito, comandante da Aeronáutica e Senhora Vera Regina Saito, do General de Exército José Carlos Dinardi, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e Senhora Romaride Carvalho Dinardi. Dando início à cerimônia, convidamos todos a cantarem o hino nacional, executado pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Música 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 Neste momento terá início a apresentação individual dos oficiais generais promovidos. A senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, promoveu na Marinha do Brasil. A almirante de esquadra, os vice-almirantes, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Música 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 Eli Stradler Uberg Música Fernando Antônio de Siqueira Ribeiro Música Ayrton Teixeira Pinho Filho Música Música E Luiz Guilherme Sade Gusmão Música A vice-almirante, os contra-almirantes, Washington Gomes da Luz Filho Música Música Francisco Roberto Portela Deiana Música Música Alexandre José Barreto de Matos Música 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 Wagner Lopes de Moraes Amit Música 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 Hélio Mourinho Garcia Júnior Música Leonardo Puntel Música Afrânio de Paiva Moreira Júnior Música Celso Luiz Nazaré Música Cláudio Portugal de Viveiros Música Alípio Jorge Rodrigues da Silva Música Música Wilson Pereira de Lima Filho Música Antônio Reginaldo Pontes Lima Júnior Música 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 A contra-almirante, os capitães de Mar e Guerra Música Jorge Neri Velami Música 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 Marcelo Barreto Rodrigues Música Flávio Augusto Viana Rocha Música 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 Luiz Carlos Faria Vieira Hugo Cavalcante Nogueira Ivan Taveira Martins Luiz Cláudio Barbedo Frois Alfredo Martins Muradas Gilberto César Lourenço Marcos Lourenço de Almeida André Luiz Silva Lima de Santana Mendes A senhora Presidenta da República de acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 5.821 de 10 de novembro de 1972 promoveu no Exército Brasileiro A General de Exército O General de Divisão Oswaldo de Jesus Ferreira A General de Divisão Os Generais de Brigada José Orlando Ribeiro Cardoso Walter Souza Braga Neto Luiz Felipe Linhares Gomes César Augusto Nardi de Souza O Biratão de Sales A General de Brigada Os Coronéis Elcio de Freitas Martins Elcio de Freitas Martins Laélio Soares de Andrade Fernando José Soares Fernando José Soares da Cunha Matos Gil Hermínio Rocha Henrique Martins Henrique Martins Nolasco Sobrinho Sérgio da Costa de Grais Carlos Jorge Jorge da Costa Edson Henrique Ramírez Mauro Sinotti Lopes Francisco Mamede de Brito Filho José Eduardo Pereira Guido Aminaves Guido Aminaves Eduardo Rodrigues Schneider Eduardo Rodrigues Schneider Gilberto Franco Pontes Neto Pedro Soares da Silva Silva Neto Ronaldo Barcelos Ferreira de Araújo E Março Andrade de Oliveira A Senhora Presidenta da República De acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 5.821 de 10 de novembro de 1972 Provoveu na Força Aérea Brasileira A Tenente Brigadeiro A Tenente Brigadeiro Os Majores Brigadeiros Dirceu Tondolo Moro Rafael Rodrigues Filho E Gerson Nogueira Machado de Oliveira E Gerson Nogueira Machado de Oliveira A Major Brigadeiro Os Brigadeiros Carlos Augusto Amaral Oliveira Oswaldo Machado Carlos de Souza Jefferson Domingues de Freitas Valdeísio Ferreira Campos Maurício Ribeiro Gonçalves Maurício Ribeiro Gonçalves Carlos de Almeida Batista Júnior Antônio José Mendonça de Toledo Lobato E Eurico Jorge de Lima A Brigadeiro Os Coronéis Sérgio Lins de Castro Aldo Matsuhiro Miyaguchi Aldo Matsuhiro Miyaguchi Hudson Costa Potiguara Sérgio Roberto de Almeida Número Robson Grandelli Omar Juan Guara Ricardo César Mangrich Tarcísio de Aquino Brito Veloso José Augusto Quebraldi Afonso Fernando Almeida Rio Mar Alexandre Wagner Celso de Souza Leônidas de Araújo Medeiros Júnior Gilberto Barros Santos Adalberto Zavaroni Roberto de Almeida Teixeira Senhoras e senhores Com a palavra a senhora presidenta da república Embaixador Celso Amorim Ministro da Defesa General de Exército José Lito Carvalho Siqueira Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e senhora Maria das Gastas Cinta Siqueira Senhores comandantes militares Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto da Marinha e senhora Sheila Rui Soares de Moura General de Exército Enzo Martins Pére do Exército Tenente Brigadeiro do Arjo Nite Saito da Aeronáutica e senhora Vera Regina Saito General de Exército José Carlos Denardi do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e senhora Romaride Carvalho Denardi Senhores oficiais generais Senhoras e senhores familiares Senhoras e senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas Senhoras e senhores É com grande satisfação que recebo a nova geração de oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras Os senhores espelham as melhores tradições de suas forças Lealdade, disciplina, profissionalismo e sobretudo patriotismo A ascensão ao mais alto círculo do oficialato brasileiro é fruto de carreiras marcadas pela dedicação à nobre causa da defesa do Brasil Carreiras que hoje são coroadas com a promoção que lhes é conferida Os senhores são generais de um novo país Um Brasil democrático, plural respeitador dos direitos humanos e ocupante de posição muito destacada no cenário internacional Este nosso Brasil E nele a sociedade confia nas Forças Armadas para garantir a nossa soberania Para garantir a segurança e o respeito a nossos recursos humanos os nossos recursos naturais e sobretudo a nossa população E as nossas Forças Armadas contam com a competência profissional dos senhores para liderá-las no desenvolvimento de sua missão constitucional Senhores oficiais generais As Forças Armadas brasileiras são um elemento fundamental para o êxito da nossa política externa pacífica por meio da relação de confiança mútua que é estabelecida com os países com os quais nos relacionamos A cooperação militar que temos com os nossos vizinhos sul-americanos é a base para a manutenção do ambiente de paz e segurança existente hoje na América do Sul Construímos sim um cinturão de paz em que não há espaço para guerras e conflitos entre as nações E devemos muito nos orgulhar disso num mundo que está dividido por conflitos de todas as naturezas Esse cinturão terrestre de paz é complementado pelas ações no Atlântico Sul Nossas forças armadas desempenham um relevante papel na preservação de nossas águas oceânicas como uma zona pacífica livre de armas de destruição em massa Isso requer a presença militar brasileira e parcerias com os países africanos que compartilham conosco esse gigantesco espaço marítimo Muito nos orgulha também a confiança atribuída aos militares brasileiros na chamada exportação da paz A nossa presença é ilustrada pelas destacadas oposições ocupadas nas missões de paz sob a égide da organização das Nações Unidas No Haiti já serviram desde 2004 milhares de soldados brasileiros sobre o contínuo comando de generais brasileiros Nossas forças armadas estão presentes em regiões estratégicas para a segurança internacional como é o Oriente Médio e a África cito o comando por sucessivos almirantes brasileiros da Força Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano a Unifil menciono ainda a escolha de um general brasileiro para comandar a maior operação de paz em curso das Nações Unidas a Monusco na República Democrática do Congo sempre que acionadas nossas forças armadas têm demonstrado seu empenho e competência e nos orgulhado com sua dedicação aproveito para parabenizar todos os membros das forças armadas pela exitosa participação nas ações de segurança realizadas durante a Copa das Confederações e na visita do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude muito nos conforta saber que o Brasil poderá contar em todos os grandes eventos internacionais que sediaremos nos próximos anos com o trabalho de nossas forças militares em parceria com as forças civis de segurança senhores generais a cerimônia de hoje representa significativa conquista profissional significativa árdua conquista profissional e pessoal para cada um dos senhores estou certa que os senhores e suas famílias muito orgulham-se deste momento tenho consciência da importância da base familiar para a conquista do sucesso profissional por isso congratulo-me com os familiares aqui presentes pelo apoio prestado aos militares promovidos esta conquista é também uma conquista de todas as senhoras e de todos os senhores desejo desejo aos oficiais generais muito sucesso em suas novas funções sejam todos muito felizes nessa nova etapa e o Brasil sempre ficará agradecido muito obrigado está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo a cerimônia em que oficiais generais recém promovidos nas forças armadas foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff esta solenidade no Palácio do Planalto em Brasília marcou a promoção de 91 oficiais generais da Marinha do Exército e da Aeronáutica ocorrida em 2013 oficial general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar comandando organizações militares e estratégicas das forças armadas do Brasil e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal 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 e a TV do Governo Federal